Desde quando vieram trazer a notícia, eu sabia que tinham uma data dele. Depois de 20 dias, eu fui chamada no quartel do Exército. Então o coronel, o tenente, eu não sei, perguntaram... Por que você acha que o seu marido se matou? Foi, mas o meu marido não se matou. Eu falei, eu acho uma coisa muito impossível, o ex-org se matou também com o cinto pendurado. E o meu marido com as meias. Eu acho uma coisa impossível, os dois tenham a mesma ideia. Então ele falou assim, primeiro, é que o ex-org era covarde. O ex-org era covarde. E o seu marido, ele estava com vergonha de voltar para casa e que só não aceitasse mais ele. Eu falei, jamais eu não ia aceitar meu marido. Eu falei, a gente se amava, não ia deixar de amar meu marido por causa disso. Mas depois foi descoberto a verdade, né? E aí